Nós vamos começar o nosso exercício hoje à noite tratando uma sequência de afirmações que nós queremos questionar em relação à obra. E logo em seguida nós vamos falar um pouco sobre esta palavra, que, num certo sentido, é questionada pelo livro, questionado como se fosse fato, embora o livro, como em todo, seja uma ficção. E, finalmente, nós vamos falar também sobre a pessoa de Jesus. Então, primeiro sobre o que eu chamo de aficção autoral. Pela declaração inicial de Dan Brown, o autor, nós temos a impressão que ele é um historiador e um grande conhecedor de personagens do seu livro. A impressão é que ele escreve com autoridade. No entanto, ele é um professor, um novelista, que escreve com muita arte. Porém, ele não é um conhecedor da arte, ou pelo menos não demonstra ser no seu livro. Não é um historiador, tampouco um teólogo. Como disse um socialista e autor, Andrew Greeley, ele disse assim, Dan Brown sabe quase nada sobre Leonardo da Vinci, muito pouco sobre a Igreja Católica e pouco sobre história. E é interessante que ele faz afirmativas tão contundentes no seu livro. Aliás, o livro de Dan Brown foi baseado num outro livro, chamado Holy Blood, que é o sangue santo, e Holy Grail, que seria o santo grau. Um livro já antigo, da década de 80. Inclusive, os autores desse livro chegaram a processar Dan Brown recentemente por infringir as chamadas leis dos direitos autorais, levantando a tese de que o santo grau não era um cálice, mas uma pessoa. Outra coisa interessante sobre esse livro é que a ficção começa exatamente na França, onde um professor, Robert Langdon, de Harvard, é um chamado simbologista, ou seja, alguém que estuda simbologia. Ele aparece, inclusive, no filme, dando uma aula ou fazendo uma palestra de uma forma bem contundente. Mas, esse notável simbologista de Harvard está exatamente dando uma palestra logo no início do filme. Agora, o fato é que, na vida real, nunca existiu tal matéria em Harvard, tampouco um simbologista com este nome. Antes da invenção de Brown, Harvard não sabia absolutamente nada sobre essa matéria criada por Brown para o currículo de Harvard. Complicado, né? Ah, depois, Dan Brown faz uma afirmativa interessante sobre o Museu do Louvre. Eu tive o prazer, numa época, de visitar, logo no início, quando aquela pirâmide muito bonita, com N vitrais, uma coisa fantástica feita ali na frente do Museu do Louvre, eu acho que é uma tentativa de dar um status faraônico para aquele museu. E Dan Brown, no seu filme, diz que o Museu do Louvre, ou a pirâmide do Museu do Louvre, tem 666 cristais. Só que, se você pesquisa um pouco mais e conhece a história real da construção da Pirâmide do Louvre, você vai ler, vai saber, e são 673, não 666 vitrais. Isso já vai demonstrando a imprecisão do nosso novelista, quando ele trata de coisas relacionadas à arquitetura e coisas relacionadas à história. Dan Brown também fala dos pergaminhos, os chamados rolos do mar morto. A gente vai falar um pouco mais sobre eles, mais tarde, e até situá-los aí na linha do tempo. E Dan Brown, no seu livro, diz que os rolos do mar morto foram encontrados em 1950. E, de novo, ele comete um erro crasso, um erro de história, um erro que, assim, pode ser constatado por qualquer pessoa que entra na internet, faça uma pesquisa bem rápida para saber que os rolos do mar morto foram encontrados no deserto da Judéia por um jovenzinho beduíno em 1947, e não em 1950. Então, o senhor Dan Brown. Depois ele fala também das Olimpíadas, né? Já uma criação grega. Ele diz que as Olimpíadas antigas eram realizadas em honra à Afrodite. O seu afã de exaltar a deusa Afrodite, ele conseguiu mudar o foco das Olimpíadas como uma homenagem à Afrodite. Quem conhece um pouco de história grega ou faz uma pesquisa simples, vai saber que as Olimpíadas eram, na verdade, em honra a Zeus, um dos deuses do Olimpo, e não a Afrodite. Bom, depois vem o filme. Quem leu o livro, ouviu o trailer do filme, ouviu o filme, Dan Brown fala desse monge albino, que pertenceria a uma sociedade ligada à Igreja Romana. Então, nós temos aqui duas imprecisões nessa revelação. Primeiro, essa instituição católica chamada Opus Dei, foi criada em 1928, não tem nenhum monge no seu hall de membros. Opus Dei não é composta de monges, são pessoas, são estudantes, são empresários, são leigos, que fundaram essa organização bastante tradicional, mas não existe nenhum monge ligado ao Opus Dei. Essa organização, essa suposta organização, estaria atrás daqueles que teriam o suposto segredo acerca do Santo Grau, que no caso seria Madalena, uma mulher, aquela que fora casada com Jesus, segundo as conjecturas de Dan Brown. Mas veja a imprecisão. E outra coisa é que no filme o monge é albino, e é um indivíduo terrível, ele mata por nada, ele é sangrento, cruento. E o monge albino, eu acho que não teria a precisão que esse homem tem, porque, cientificamente falando, o albino tem problema de acuidade visual. Então, não combina bem nem o albino na Opus Dei, e nem alguém com tanta capacidade de enxergar e ser preciso na sua mira, quanto aquele albino do filme. Dan Brown também fala de uma época de trevas, uma época da igreja, em que aconteceu a chamada caça às bruxas. E ele, para, obviamente, lançar a igreja romana, ou a história do cristianismo contra as mulheres, ele fala de 5 milhões de mulheres que foram mortas durante a perseguição de a chamada caça às bruxas. Na verdade, o episódio aconteceu sim, houve muita perseguição numa determinada época da história da igreja, mas os números não falam de milhões, mas, por exemplo, de 30 a 60 mil pessoas foram perseguidas, algumas queimadas, executadas pela igreja, isso é verdade, é só você ler a literatura, e nem todas morreram, nem todas foram perseguidas pela igreja, foi uma época terrível, uma mancha negra na história do cristianismo, em verdade. Mas não conhecem precisão e esse exagero de Dan Brown. Outra coisa, ele fala de um chamado concílio de Nicea, e nós também vamos situar esse concílio aqui nessa nossa linha do tempo, que vai de 2000 a.C. até 2000 d.C., mais ou menos a época em que nós vivemos. O concílio de Nicea, que foi convocado por Constantino, ele, segundo Brown, teria separado os livros do Novo Testamento, principalmente os quatro Evangelhos, e excluído os demais Evangelhos, chamados Evangelhos Gnósticos. Aqueles que foram encontrados no Egito, em Nag Hammadi, em 1945, são Evangelhos que não têm nenhuma pretensão de serem Evangelhos históricos. É tanto que não mencionam nenhum fato geográfico, nenhuma cidade, nenhuma data. Os gnósticos eram homens, ou um grupo, aliás, que seguiam uma filosofia quase platônica, descendentes aí da filosofia grega de Platão, naquela época, e eles tinham determinadas crenças e circulavam já, na época dos apóstolos, na época das igrejas, como uma espécie de seita herética. É fácil você identificar. Hoje, por exemplo, você tem, no meio do povo evangélico, circundando o povo evangélico, você tem religiões que se chamam cristãs, que têm práticas e ensinos completamente diferentes da gente. E você tem hoje o que é chamado, por exemplo, de espiritismo cristão. Vocês conhecem, não é? Onde prega-se, não a ressurreição, mas o que é isso.